Onde houver um coração querendo amor Onde quer que seja é pra lá que eu vou Mas preciso que alguém me leve lá Seja minha boca para anunciar Uma mensagem de amor e paz, salvação Levando vida, alegria e restauração Eu quero ouvir um esme aqui, Senhor, pode usar E uma mensagem de amor pra todo coração ser restaurado Isso é o que Deus quer pra essa geração Todos restaurados, eis-me aqui, Senhor Sejam os meus pés para levar a paz Fazer de muitos restaurados, assim como fez em mim Restaurado para sua adoração Pra fazer muitos restaurados dessa geração Onde houver um coração querendo amor Onde quer que seja é pra lá que eu vou Mas preciso que alguém me leve lá Seja minha boca para anunciar Uma mensagem de amor e paz, salvação Levando vida, alegria e restauração Eu quero ouvir um esme aqui, Senhor, pode usar E a mensagem de amor pra todo coração ser restaurado Isso é o que Deus quer pra essa geração Todos restaurados, eis-me aqui, Senhor Que sejam os meus pés para levar paz E fazer de muitos restaurado Assim como fez em mim Restaurado para sua adoração Pra fazer muitos restaurados dessa geração Vem, 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 Deus, vem, vem Pode me enviar Pode me enviar Usa-me Pode me enviar Eu quero ouvir Esme aqui, Senhor, pode me usar Eu quero ouvir Esme aqui, Senhor, pode me usar E a mensagem de amor a todo coração ser restaurado Isso é o que Deus quer pra essa geração Todos restaurados, eis-me aqui, Senhor Sejam os meus pés para levar paz E fazer de muitos restaurados Isso é o que Deus quer pra essa geração Todos restaurados, eis-me aqui, Senhor Sejam os meus pés para levar paz E fazer de muitos restaurados E fazer de muitos restaurados